Bom dia, bom dia Menso de chapada Camino aqui em busca do novo carregamento Chapadão do céu no Goiás Cruzando aqui ainda as divisas de estados Chapadão do sul Tinha uns 20, 30 quilômetros E a gente passa a divisa ali, viu? Chegar no novo carregamento hoje Domingão Só alegria Só de boinha Hoje não carrega Amanhã mesmo a gente carrega Então nós Poder dar continuidade a viagem Acelerar e ir embora pra casa, né? Só da expectativa Esperando pra nós Acelerar Menino, gente, pô! Isso aí, viu? Câmera bem É Esse? Esse? Tá Então Queria falar um pouco com vocês aqui Meus inscritos E os que não são também A gente não tem postado muito vídeo aí Porque A correria danada Sempre viajando Então A gente sempre tá preparando um vídeo e outro aí pra vocês Só que Às vezes a memória do Telefone Enche Não tem como ficar gravando Sempre E tem que Editar Vídeo e tal Você já sabe como funciona, né? Já junta o tempo também Que a gente não tem muito E só correria pra lá e pra cá Mas Era só uma justificativa mesmo Pra falar pra vocês Que nós não temos postado vídeo Nessas Últimas semanas Antes dessa série aqui, né? A série do Pantanal E Era só uma justificativa mesmo Queria pedir desculpa a vocês E isso não vai mais acontecer, viu? Tô brincando Vai Faz parte Chapadão do céu Goiás É o que vai ligar Logo à frente aí Já aqui na saudade Paraíso das águas Mato Grosso do Sul Que vamos, que vamos Que é a usina, né? Goiás fala, né? É aí mesmo A usina de Serradinho E esse era um trem Antigo, né? É Tanto Tanto Serradinho Serradinho E aí Vai na aliqueza, viu? Perdi a irrigação Da imposto de água Onde é só o bair, gente Tá ficando doido Ah, você apertou o parafuso Do vidro do pneu lá? Oi? Você apertou o parafuso Do vidro do pneu lá? Oi, na hora que eu troquei a água Da bateria Ah Perce de louco, hein? É É Estradinha Demais Heroin É isso aí, nós chegando aqui o pátio Oh, nunca bonito Terra Muita terra Já vai fazer almoço Na poeira de novo É almoço do marrão É Do jeito que choveu Bastante Tão boçando, hein? Pega o chito de mar Vai passar lá, vai passar lá do Nipipo Pega o chito de manobrista aí, ó Pensa na turma, ó Todo mundo faz seu horário Vamos ver o que nós temos aqui de almoço hoje, ó Arroz Feijão Carne de porco Carne de porco Carne de boi Carne de boi Para quem pode escolher o modelo da carne, ó Batata frita Vamos lá, vamos lá na outra cozinha do outro lado Moio de batata Couve refogado com cebola E é isso aí Pensa Não é porque nós estamos na estrada também Que nós temos que comer mal, não, né? É isso aí Agora vocês não reparam não Mas nós vamos almoçar aqui Mais tarde nós Mostra mais detalhes aí pra vocês Vamos ver o tamanho do prato desse rapaz, ó Ah não, hoje está comendo pouca É, mas cebola Renata vê esse vídeo, vai ficar brabo com você comendo essa panelinha Então ela vai ver Porque eu estou gravando Vou postar lá no vídeo Renata, eu estou comendo essa panelinha então Porque não tem outra, viu? Escutou aí, né? Demais que você ia ver e ia danar Então eu já vou logo te falando Mas eu vou lavar, vai ficar direitinho Vai ficar novinho de folha, viu? Aqui hoje já teve de tudo um pouco Deu tempestade, já começou a chover Já abriu o sol de novo Já todo mundo discutiu aqui Onde que nasce o sol Nós estamos discutindo desde cedo aqui Onde que nasce o sol Nós estamos tentando pegar o sol Para ele nascer em outro lugar E vai ser bom Tem que esperar o rapaz, pô E para mim começar a ficar Né? É, agora nós tem até eletricista aí, ó Vamos ver quem que é o eletricista aí Ué, estranho, hein? O que que você está aprontando aí, moço? É colocando um luminoso aqui no labirro Ó, aí sim, hein? Você mesmo que instalou? É, ué Dou valor, né? Você está desperdiçado, aí Instalei o seu Depois vai lá e olha lá no peito da carreta lá Para você ver o que que tem lá Ficou show, ué Nossa, é o cara mesmo, aí Tá vendo, ó Galera Ué Ué, você viu? O Ender Miniaturas eletricista Agora Está a lona lá atrás da minha gabina também É o cara, hein? Cobão, hein? Dou valor Aí manja, hein? Aí manja Tá desperdiçado esse menino O eletricista também Montou lá atrás da minha gabina ali Ó Ficou show de bola Aí sim, ó Luzinha pra todo lado agora Cê tá doida Bom dia, bom dia, bom dia Já efetuando o tal do carregamento DDG Cê tá doida Essa hora é boa demais A hora do carregamento, hein? Nossa, o dia da galera Para com o pessoal aí Conta aí, ó O pessoal contando Diz que um dia chegou um gênio Falou pro motorista de caminhão Ô, chofé Cê tem três desejos Você pode realizar três desejos O que que você gostaria de pedir? O chofé de caminhão pegou Chegou e disse Carregar, descarregar E dormir carregado Tudo no mesmo dia Aí o gênio Seu desejo é uma ordem Chofé de caminhão É engraçado demais Sai cada uma Sai cada história Cê tá doido É isso aí Já, já Nós tá com o shopping tão cheio E botando pra acelerar O carro nas pistas aí Aqui, ó Aqui é grande, ó Tá doido É isso aí, ó Pote caindo Tá muito bom, não Cê tá doido Eu tô ali pra trás Agora a ponte caindo O caminhão não deu pra filmar Aqui com o meu Para a ponte que está caindo Passa só de um lado Falar a verdade, galera Nem sei onde eu tô, né? Eles interditaram o lado da ponte Passa só um por vez É, pontezinha aí Aí é top, hein? No valor Já caiu alguém lá dentro Tipo de caminhão Parece que sim Tá quebrado lá, ó Tá na ali É zebra Pra alguém souber Como é que era o nome desse pudrago A gente passou aí Da ponte Passa de um lado Deixa aí nos comentários Porque eu não sei não Só sei que é Que sentido Já tá aí Vindo de Chapadão do céu Nem sei o nome Cidadão Vamos que vamos Com o polinho aqui pra subir Vindo sossegadinho Ventando bastante Pegar uma chuvinha ali pra trás Bem fresco agora O clima Tá bem agradável Só alegria E hora que hora Descendo agora Um morre bem bruto aqui Perto de Serranópolis Condestina a Serranópolis Sossegadinho Estranho, hein, bicho Sossegadinho, hein Começa na partezinha mais bruta Da Serrinha aqui Já ganhando um saco Nunca passa no lugar, né Tinha escurita ali Tinha resíduio Na pista Só pra lá Vai sumindo É a toada do da É, a boca é escura Tô a toada desse caminhão Sumindo aí Aqui só tem caminhão Transcorrido No lugar Só caminhão topo Que só tem caminhão Dos FH Escreve no transcorrido Tem topos caminhão Em roxo Rosa Verde Latão Amarelo Azul Ó E é forte Bateu o cacho aí, ó Bateu Anak Marelo Uh Marelo Se tinha Amarelo Bateu Tinha Amarelo Aqu Marelo Obrigado.